A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Agora a Elisa vai pegar aqui o clarinete, pra gente fazer mais uma música nordestina, o Luiz Americano, e o Luiz Americano e o seu regional, foi também um dos regionais mais importantes. Na década de 30, no Rio de Janeiro, gravaram com todos os cantores. Então era o Benito Laceba na flauta e o Luiz Americano e o clarinete no sax, eram os dois maiores. Inclusive tem várias gravações do Luiz Americano tocando com o Benito Laceba. E essa música que a gente vai apresentar agora, que está também no nosso segundo disco, chama-se Assim Mesma. A mesma coisa, meu pai fez com a Elisa, um dia brincando lá de tocar na sala. Eles acham que o que a música passa é que a vida tem seus altos e baixos, tem seus contratempos, mas a vida é assim mesmo, e a vida é dela. Então a gente mostra nesse arranjo, como se a pessoa estivesse contando alguma passagem triste, uma tristeza, e aí quando decorrer da música, essa pessoa vai se animando e vai bem de lado e bom para a vida novamente. Aplausos 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 Amém. 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 Folha do Valentina, oito anos no Brasil e no mundo. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos.